A polícia unitária teve trabalho aí nas últimas horas com o registro de assaltos na cidade. Foram três, sendo que em um deles o mesmo indivíduo praticou dois. Ele chegou até uma corretora de café no bairro São Judas, rendeu uma vítima, anunciou o assalto, estava de posse de uma arma de fogo, levou da vítima um telefone celular, um notebook com a pasta e no interior dessa pasta havia a quantia de R$ 1.500,00 em dinheiro. O criminoso fugiu em uma moto pela rua Professor João de Mello, onde abordou outra vítima em um veículo estrada com placas PVS 0707 de cor branca, ordenou que essa vítima descesse, assumiu a direção do carro e deixou a motocicleta no local. A moto não possuía placa de identificação e estava com o chassi raspado, ou seja, era produto de crime. A motocicleta foi removida do depósito credenciado e a polícia pede para que informações sobre essa estrada possam ser passadas pela polícia militar pelo telefone 190.